A Câmara de Vereadores de Blumenau realizou nesta semana a primeira sessão itinerante do ano. A reunião ocorreu no auditório da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, em comemoração à Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Eu acredito que essa sessão itinerante não poderia ser em um melhor lugar. É que na PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com certeza são pessoas que precisam de um olhar de muito carinho, de muita atenção. No início da solenidade, a diretora-geral da entidade, Ivone de Castro, ressaltou a história da instituição que está às vésperas de completar 50 anos. Destacou que a PAI possui 420 alunos matriculados entre crianças, adolescentes e adultos. Na abertura do expediente, o vereador Maurício Gó afirmou que a PAI é um orgulho para a cidade. Importante esse momento, que a Câmara de Vereadores saindo da sua casa, vindo aqui para a PAI, para essa instituição tão conceituada aqui em Blumenau, por que não dizer em todo o estado de Santa Catarina? O vereador Cesar Cinha afirmou que o trabalho da PAI é o maior movimento de educação para os excepcionais. A Adriano Pereira destacou o trabalho realizado pela entidade ao longo dos anos. A oportunidade é a gente estar aqui também, hoje, aqui nessa sessão itinerante, aqui na PAI, que é uma instituição importante da nossa cidade, já desde 1965 até os dias atuais, vem prestando relevante serviço à comunidade blumenau, especialmente às crianças, jovens e adultos, que são alunos aqui da PAI. O vereador Vettribeza afirmou que a Câmara tentará sensibilizar o Executivo para trazer mais recursos para a cidade. O professor Leonir Alba evidenciou que a PAI precisa de 195 mil reais mensais para manter as portas abertas. Um terço destes recursos provém de convênios, e dois terços são frutos de doação e realização de eventos. O professor entregou ao presente da Câmara Vanderlei de Oliveira um pedido para que seja dada a subvenção à entidade para o pagamento de férias e décimo terceiro salário dos funcionários. Queremos, inicialmente, agradecer essa bela oportunidade de podermos sediar uma sessão itinerante da Câmara Municipal de Blumenau, aqui nas dependências da PAI. O presidente da Câmara destacou a importância de aproximar o parlamento da comunidade. Nós, enquanto vereadores, eu, enquanto presidente desta casa, juntamente com a mesa diretora, podemos dar um retorno que a cidade espera. Além de ouvirmos hoje, além de fazermos as avaliações, além de compreendermos as necessidades da PAI em Blumenau, compreendermos as necessidades da PAI e da política de proteção aos nossos especiais Santa Catarina no Brasil, com certeza absoluta, hoje nós saímos com algumas tarefas a mais e alguns encaminhamentos a mais, além de permanecermos com as portas abertas para todas as lutas de todas as organizações que buscam vidas melhores para a nossa população.